Muito bem pessoal, pra você que não me conhece, eu sou o Alex Falcão e você está na Comunidade Web. Hoje vou falar sobre um assunto bem polêmico, que na verdade tem atormentado bastante gente. E aí o que acontece? Você está recebendo e-mail que acaba induzindo você ao erro. Você está acostumado a receber suas faturas para pagar conta de telefone, conta de celular, por exemplo, o Sem Parar, que tem aqui para quem é do estado de São Paulo. Não sei se tem em outros estados, que o Sem Parar você passa direto no pedágio, recebe a fatura depois. Enfim, a gente acaba recebendo esses boletos para que a gente possa pagar em dia as nossas obrigações. Bom também. E aí você acaba recebendo um boleto que na verdade não é o correto. É uma cópia fiel daquele boleto que você está acostumado a pagar. Por exemplo, algumas coisas vêm de Mercado Livre, outro da NET, outro da Vivo, outro da TIM. E aí você, se não analisar corretamente esse e-mail, você acaba instalando um vírus no seu computador ou um Trojan. Para quem não sabe o que é Trojan, é um cavalo de Trojan que fica instalado no seu computador, que você nem percebe, fica silenciosamente lá. Ele tem o controle de tudo que você está fazendo. A partir do momento que você acessar seu e-mail, ele pode fraudar a sua conta, por exemplo, pegar todos os seus dados bancários. Você entrou lá, está digitando a senha, vai aparecendo tudo o que você faz na sua tela, replica para a tela dele, só que você nem sabe onde a pessoa está. Isso é um grande problema. E ainda mais se você compartilha o computador com seus filhos, marido, vizinho, amante, não importa. Então o que acontece? Se você fica compartilhando o computador, é pior ainda. Ainda mais com crianças que vai lá, clica, não percebe esses e-mails, acaba clicando e instala sem você perceber. Ah, mas eu tenho antivírus. Oh, meu filho, muitas vezes nem pega no antivírus. O antivírus nem reconhece, na verdade. Ok? E como é que você faz para você identificar isso? Eu vou abrir aqui um dos e-mails que eu recebi. Olha só. Vamos supor que, como você trabalha com sublimação ou transfer laser, trabalha com a silhuete, que é o foco desse canal, o que acontece? Você faz aí os seus trabalhos e despacha para o correio para determinado cliente. Ou você está esperando alguma encomenda, algum produto, por exemplo, que você comprou na loja virtual. Olha só aqui o titio. Vamos imaginar que você está esperando a encomenda aqui de loja.comunidadeweb.com.br. Aí você comprou lá chinelo, caneca, foil, comprou uma prensa térmica, por que não? E aí eu mando o rastreio para você e aí você fica ansioso para receber as encomendas, tá certo? Que você acabou pedindo na loja.comunidadeweb.com.br. E aí você recebe um e-mail como esse aqui e você não analisa, porque na verdade isso aqui é completamente uma fraude, cara. É fake, tá certo? E como analisar? Primeiramente, que eu saiba o correio não manda essas informações por e-mail, tá certo? E aí se você clicar aqui, ID do objeto, passar o mouse, ele tem um link. Clica aqui para você ver, aí a cobra fuma, cara. Aí vai ser instalado um troja no seu computador e você está perdido, ok? Então você tem que analisar isso aqui, olha só. Meriti, Meriti, MeritimaBweb.com.br central. Meu, nem clique nisso aqui, tá? Deixa eu ver aqui. Foram três, foram realizadas três tentativas de entrega no seu endereço. E por motivo de ausência do destinatário, sua encomenda retornou. Aí você fica doidinho, fala, mas eu não retornei, tô esperando, né? Eu não saí daqui e tal, de casa. Tô esperando uma encomenda da comunidade web. E aí você fica doidinho, vai lá, clica aqui. Aí ferrou. Outra coisa é você analisar aqui o e-mail, tá certo? Se você clicar duas vezes, tudo bem que tá vendo aqui, ó. Atendimento.correios.com.br. Então, na verdade, eles acabam camuflando isso aqui também. Mas não é atendimento.correios.com.br. Uma das formas de você analisar é por aqui também, ok? Analisar o e-mail. Só que aqui ele está camuflando. Não é do atendimento.correios, cara. Não é, tá certo? Isso aqui tem como a gente camuflar. Então, eu vou fechar aqui. O que você pode fazer realmente é selecionar. Na verdade, não clica, né? Só passa o mouse aqui, ó. Ele vai te mostrar pra onde vai. Então, você não clique nesses links, tá certo? Eu tenho um outro aqui. Vamos imaginar que você tenha uma fonte de renda aí, que é o Mercado Livre. Tem muita gente que depende do Mercado Livre para fazer as suas vendas, tá certo? E aí, o que acontece? Você recebe um e-mail desse aqui. Olá, Mercado Livre preza pela confiança e segurança dos usuários. E estamos entrando em contato porque recebemos uma denúncia referente às suas negociações. E por isso, seu cadastro será encaminhado ao departamento responsável. Nosso objetivo é manter uma comunidade confiável para nossos usuários negociarem com segurança. Entre em contato conosco e preencha o formulário imediatamente. Ah, falou então. Você passa o mouse aqui, ó. tem que fazer ó é Alte poo . xyc não tem nada a ver com o mercado livre muito menos o e-mail ó vou clicar aqui duas vezes anjo Marcos arroba hotmail meu filho você fica mandando essas porcaria aí e vou falar para você cara muitas vezes não é nem essa pessoa que está enviando né quando você quando por exemplo supor que eu entrei numa pegadinha dessa aí clique aí E aí o meu computador acaba sendo um zumbi, ele acaba virando um zumbi, quando eu ligo o computador começa a disparar um monte de e-mail e acaba disparando esses e-mails fakes, ele acaba tornando o meu notebook ou meu pc como um zumbi, zumbi no modo informático a gente diz lá, você ligou e já começa a disparar sozinho para você, tá certo? E você não percebe, você pode perceber de repente se o cara responder esse e-mail aqui e mandar você tomar no ar vai se foder, enfim, você fala, meu, mas eu não mandei esse e-mail e você começa a acordar, né? Então leve para um técnico imediatamente para você formatar o seu computador, tá certo? Bom também, então era essa a dica que eu queria passar para vocês, nossa eu recebo aqui da Vivo, como eu tenho um site site, né? Que é a comunidadeweb.com.br, que você pode acessar também, ó, temos aqui, ó, os cursos presenciais, temos curso de Photoshop online, de transfer online, de coreo, de sublimação presencial, tem sublimação online também, tem de silhuete e o que que acontece? Isso aqui é um domínio e aí você registra lá no site registro.br, vamos supor que você quer criar um site ou um blog, você precisa de um nome, de um endereço, aí você vai registrar no registro.br e aí chega também esses e-mails fake do registro.br, que não é a verdade, na verdade não são deles, inclusive em muitos desses sites, pessoal, há comunicados logo lá na página de entrada, olha, não enviamos isso, não sei o que, papapá, papapá, tá acontecendo uma fraude, enfim, você tem que ficar muito de olho nisso, tá certo? Alex, mas eu sempre recebo a fatura da Vivo, da TIM, então procure com muita atenção verificar se realmente é original ou não, né? Senão você vai ter uma complicação muito grande, tá certo? Às vezes são trojans que não fazem muito efeito, muito estrago, ok? Mas a maioria, quando instala no seu computador, é pra pegar todos os seus dados, cara, principalmente de cartão de crédito, então tudo que você digitar aqui, por exemplo, se eu tivesse com um trojan aqui, o cara vai saber que eu tô na comunidade web, vai saber que eu tô aqui no canal da comunidade web, vai saber que eu tô na loja, vai saber que eu abri aqui o seu e-mail, tudo que eu tô fazendo aqui, ó, o mouse mexendo, ele vai vendo tudo na tela e na hora que você, por exemplo, entrar no seu e-mail e digitar a senha, ele vai pegar lá o seu e-mail, a sua senha e aí vai trocar e pode fazer uma lambança, né? Colocar um monte de vídeo de sacanagem ou pegar um contato seu e mandar besteira pra esses contatos, entendeu? E o pior de tudo são os cartões de crédito, né? Se você tá fazendo uma compra online, o cara vai registrar tudo, todo o seu cartão, o número que você coloca que tem os três dígitos atrás e aí já era, tá certo? Então fica essa dica aí, se você caiu de paraquedas nesse vídeo, conheça a nossa loja virtual que tem vários produtos e equipamentos para sublimação, nós temos aqui o nosso canal, caso você não esteja inscrito, já clica aqui, ó, vai lá no youtube.com, inscreve na busca comunidade web e clica aqui, ó, inscrever-se, aí vai aparecer um sininho aqui do lado direito, você clica nesse sininho, que aí você vai receber as notificações em primeira mão, tá certo? Bom também, e aí as pessoas perguntaram aqui pro Titio, você tem Instagram? Tem, você vai lá, ó, Instagram, lá no seu aplicativo, né? Você entra no seu Instagram, procura lá comunidade web, segue a gente lá, ó, tá crescendo aqui aos poucos, não dou muita atenção, mas às vezes eu tenho postado umas coisas bem interessantes aqui, tá certo? E inclusive essa semana eu coloquei lá sobre a prensa 3D, dá uma olhada no squeeze lá e dá uma olhada na canequinha que a gente fez até, é sublimando na alça, e se você precisar de uma prensa 3D, vem com o Titio em loja.comunidadeweb.com.br. Obrigado pela sua atenção e até a próxima!